Música Sem dúvida, 100 anos esse ano, tombado há 48 anos, quase 50 anos E é mais do que isso, não só um espaço arquitetônico que arremete a nossa história É um espaço da economia criativa, mais de 800 artesanos expõem aqui nesse espaço Então demonstra um pouco a força da nossa economia criativa, da nossa arte, da nossa cultura E é uma alegria poder reinaugurar a Casa do Artesão depois de 100 anos, muita alegria Rírio, no seu governo a cultura e o turismo vem muito forte, a transversalidade ajuda nisso? Ajuda muito, porque a gente não pode conduzir atividades de maneira isolada Você tem um sistema, é um sistema de cultura, é um sistema de turismo É um sistema econômico que conversa com infraestrutura, com educação É um conjunto de ações e nós temos que olhar sobre essa forma sistêmica E a cultura e o turismo são atividades extremamente importantes para o nosso desenvolvimento econômico Então nós vamos investir e apostar cada vez mais nesses equipamentos que trazem reflexo para o nosso desenvolvimento E para encerrar, só para fazer um olhar aí, o time que toca é um timão de primeira, né cara? Você escolheu bem? É um time comprometido, conhece, acima de tudo, conhece do que está fazendo, sabe o que está fazendo Comprometido, aberto ao diálogo, a sociedade é muito dinâmica, as coisas estão em permanente transição e mudança E o time tem que ter essa abertura É um time jovem, um time que tem, apesar da juventude, experiência Então consegue reunir aí características importantes para conduzir essa área Ao meu lado o secretário Marcelo Miranda E perguntar para você, Marcelo, o que o turista, o que o cidadão campograndense, sul-matogrossense vai encontrar na casa do artesão? Olha, Zé, realmente, nós somos muito felizes com essa reinauguração, essa revitalização Mantendo, né, as características iniciais desse prédio, que é um prédio histórico, né Aqui já foi o primeiro banco do Brasil, já foi a recebedoria do Estado E desde 75, que é a casa do artesão, que gera renda, né, para cerca de 800 artesãos de Campo Grande Impactando diretamente na vida das pessoas E um local lindo, artesanato de qualidade, num local extremamente agradável Então eu tenho certeza que vai entrar na rota turística Toda vez que a gente trouxer um amigo, um parente aqui Certamente vale a pena trazer para conhecer a casa do artesão Levar uma lembrancinha, valorizar a nossa cultura E gerar renda, né, para esses artesãos que fazem um trabalho brilhante aqui no Estado Diretor e presidente da Fundação de Cultura E, Max, começando assim, dando um pontapé Maravilhosamente bem com a casa do artesão, né Olha, e que pontapé, viu, Zé Marques? É um pontapé que, na verdade, é mais do que um pontapé É um chute, realmente, de avanço para a cultura, para o artesanato, para os artesões Para a cultura sumatogrossense, num prédio que é tombado pelo patrimônio Pelo governo do Estado E nos seus 100 anos E na 15ª edição da Semana do Artesão A gente pode entregar, além da casa do artesão Uma semana repleta de feiras de artesanato no círculo militar E o melhor de tudo Feiras e oficinas que vão propiciar a toda a população sumatogrossense Continuar esse trabalho, né A feira Mãos que Criam E o trabalho que cada um pode continuar elevando Através do manual, através da cerâmica Através da maneira O artesanato, ele continua vivo em nossa história É o Mato Grosso do Sul Tomando o seu justo lugar na história O justo lugar na história E agradecer, óbvio, né O governador Riedel Onde o investimento de 2 milhões e meio Em preservação e valorização da nossa cultura É muito importante Sem contar que aqui a economia São mais de 800 expositores Num total de 8 mil cadastrados Que tem a carteirinha do artesão Movimenta a parte turística Movimenta a nossa economia Os profissionais da cultura precisam trabalhar Ganhar o seu recurso E eles tiram o seu sustento Boa parte da casa do artesão Ao meu lado o deputado federal Beto Pereira E você na sua fala, Beto Você falou uma coisa muito legal Que não só hoje um dia maravilhoso Da inauguração da casa do artesão Aqui no centro de Campo Grande Mas estender isso, né Para o aeroporto e também para a rodoviária Porque isso vai gerar mais emprego e renda Olha, com certeza, né O resgate da história, né Através do artesanato É uma simbologia para o estado de Mato Grosso do Sul Isso tem que ser externado e cultuado Dentro da casa do artesão Que é a casa do artesanato sul-mato-grossense Mas também, né Que nós possamos patrocinar A aqueles que nos visitam A oportunidade de levar De levar uma lembrança Da história do Mato Grosso do Sul Representada no seu artesanato Para os limites Que estão fora do Mato Grosso do Sul Através de uma loja na rodoviária E uma loja também no aeroporto internacional Vão possibilitar àqueles que nos visitam Essa lembrança Esse resgate da nossa história E recentemente você fez uma emenda Que dá um olhar nesse entorno, né É potencializar Aquilo que já está sendo feito Como arte, como o artesanato do Mato Grosso do Sul Foi a intenção Quando nós patrocinamos 300 mil reais para a AME Que é a associação dos artesanos Do estado de Mato Grosso do Sul Isso vai possibilitar Que eles ganhem Na operacionalização E potencializem Aquilo que já é desenvolvido Pela arte sul-mato-grossense Ao meu lado o Bruno Diretor e presidente da Fundação de Turismo Do estado de Mato Grosso do Sul E Bruno Turismo é cultura Cultura é turismo Está muito interligado, né Totalmente, né Agora fazer parte de uma mesma pasta A gente consegue enxergar melhor as estratégias conjuntas E o turismo é a forma que a gente tem de viabilizar o consumo da cultura no bom sentido Ou seja, aquela história que a gente se perde às vezes Quando a gente traz isso em roteiros turísticos Nos destinos O turista consome Então ele mantém viva a cultura daquele local E claro, gera renda Então cultura e turismo não podem se desassociar Estão juntos o tempo todo Bruno, e Mato Grosso do Sul A minha percepção, queria saber a sua Está num grande momento, né Olha, um momento espetacular, né Agora acabamos de sair, né Na principal publicação Uma das principais publicações do mundo Como o único destino brasileiro Entre os 50 melhores destinos do mundo O Pantanal Os equipamentos do Pantanal Pousar as Pantaneiras O Bioparque O bonito carbono neutro Agora certificado no ano passado Primeiro destino de agricultura do mundo também Carbono neutro As nossas ações promocionais acontecendo O Estado crescendo Espaços como esse sendo revitalizados Então é um momento que eu nunca tinha visto Está tudo alinhado E a gente entende agora que é um momento de crescer E desenvolver cada vez mais o nosso Estado Cola Que é o doque Ou Henri de oque A gente entende agora que é um momento de crescer O que é um tempo de crescer O Brasil Papa M Às local Pai